A fossa, eu vou fazer uma fossa séptica, acho que é assim que fala, mas não é nada fácil não, eu iniciei isso aqui já tem um mês, dois, não sei, mas só que época de chuva, isso aqui ficou muito brabo, encheu, e agora que a gente vai tentar mexer aqui, e eu já capinei esse pedacinho aqui ó, capinei do meu jeitinho, mas tá indo, dá um tchauzinho aí pro canal, isso aí meu primo ó, dando a capina ali atrás pra mim ó, isso aí. Tchau. 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 É gente, aqui não é fake não tá, aqui é de verdade, não sei se dá pra ver os calos. Um dia a gente tá na boa, curtindo, tomando banho de torneira, rindo, e no outro dia a gente tá aqui na capina, mas é isso, a gente quando quer as coisas a gente tem que correr atrás. O meu primo tá ali do outro lado, fazendo a capina ali pra mim, e eu tô capinando aqui em volta da casa, pra fortalecer né gente. Gente, olha como que Deus é muito bom né. A minha casinha que eu tô fazendo, vou mostrar pra cá. É ali, do outro lado ali do muro, tá vendo? Só que Deus é tão bom, que hoje eu não vim pra ficar aqui não, só vim pra ir embora, mas eu resolvi ficar ali pra capinar, aí... Aí gente, olha como que eu tô, olha o estado da pessoa, mas a minha vizinha de bom coração, ela ofereceu o almoço pra mim, então eu não vou ficar com fome né gente, e não dá pra ir embora nesse sol quente que tá, de matar, ela não quer aparecer tá, vou respeitar a vontade dela, mas ela me ofereceu um almoço gente, e eu vou aceitar né, porque eu quero capinar bastante, quando a sombra começar a ficar ali, eu vou terminar a capina. E é isso aí gente, que Deus abençoe essa senhora que tá me oferecendo um prato de comida né. Então tá gente, ó... Tchau, tchau, tchau. Gente, hoje eu tô aqui, hoje eu tô de serpente, hoje eu vou com essa areia aqui, tá? Isso aqui é a vizinha aqui que tá com fome, falou que tá feia, mas ó, tá aqui ó, vizinha gente boa arrumou água aqui pra nós, tá aqui ó, batendo papo com a gente. Ó, pra sempre parar essas pessoas pra dar uns papo com a gente, pô, né? Aí ó, tá ele aqui ó, tá o Jula por lá. É isso aí gente, vambora, vambora trabalhar. Gente, hoje não é o mesmo dia não, já é outro dia, tá gente? É que a gente fica com o mesmo uniforme mesmo, porque, né, é desse jeito. Aqui o sol tá muito quente, então ele aproveita sempre bem cedinho, né? Pra não pegar aquele sol, né, durante o dia. Tá ficando legal, gente. Aí ele começou aqui, tá vendo? Dá um oi aí, Ju! Tá vendo? Dá um oi aí, primo! Isso aí! E aqui é a fossa séptica, acho que é assim que fala, que eu nunca sei falar. Mas depois eu vou fazer um vídeo, gente, falando só sobre essa fossa, tá? Só sobre essa fossa, que ela é dividida em três partes. É fossa, filtro e sumidouro, tá gente? Aí, o Juarez que tá fazendo, aí eu vou deixar ele explicar depois pra vocês, tá? Isso aqui, gente, é muito bom, tá? E dá trabalho, dá! Eu costumo falar que é dinheiro enterrado, mas é um dinheiro enterrado que vale muito a pena. É melhor do que você fazer qualquer porcaria e no futuro ter aquele problemão de você falar assim, pô, né? Porque o barato sai caro, eu sempre falo isso. Depois dessa capina aqui eu não vou querer saber de inchada nem tão cedo. É? É, primo? É. Vou querer saber de inchada nem tão cedo. Ah, é! Feijou! Feijou? Ó, o primo aí, ó, dando uma molada aí na ferramenta. Como é que tá o capim aí? Pra cabrar? Pra cabinar? Tá seco pra caramba. Tá muito seco? Tá difícil. Tá, né? Mas daqui a pouco que acaba. Isso aí. Não é povo na rua. Né, Ju? É. Se não fosse ela, nós tava como? Foi o teu coração grande. Tem. Né, Roi? Não tem, Roi? Não tem, Roi? Hum. Hum. Coração de ouro. Dá um tchauzinho, Roi, aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.